Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Live CNN, apoio Cielo Digi, tire do papel a sua transformação digital. Lenovo, tecnologia inteligente para a sua empresa ir mais longe. Olá, muito bom dia. Este é o Live CNN, plantão de Natal. E quem está aqui do meu lado, Muriela. Surpresa, claro, sempre, né? Mas você já fez o live, né? Já fiz o live quando a Marcela não estava. E agora sim, é uma honra dividir esse espaço contigo, Marcela. Legal, vamos juntos então até meio-dia e 45. E a expectativa é para o pedido de uso emergencial e registro da Coronavac, que será feito na próxima quarta-feira. O governo de São Paulo pretende começar a vacinação no estado no dia 25 de janeiro. Pois é, por outro lado, tem uma notícia muito preocupante vindo aí, que é a mutação do novo coronavírus no Reino Unido. O vírus pode ser até 70% mais contagioso. Preocupante, né, Mar? Pois é, preocupante. E com isso, mais de 20 países suspenderam viagens com origem no Reino Unido por causa dessa variante do novo coronavírus. Vamos falar com o Estefan Rosenbaum. Estefan, como é que está a situação por aí, hein? Conta pra gente. Bom dia. E aí, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, 70% mais transmissível, mas aparentemente com os mesmos sintomas. Ainda assim, o Reino Unido está cada vez mais isolado e o primeiro-ministro Boris Johnson deve se pronunciar ainda hoje, segundo um porta-voz do governo britânico. Obrigada, Estefan. Bom, e com essa mutação agora do vírus no Reino Unido, o Brasil também pode restringir os voos vindos por lá. É isso, Larissa Valenga? Oi, Muriel, Marcela. Um ótimo dia pra vocês. Olha só, a expectativa é que o governo brasileiro se posicione sobre isso ainda hoje. A gente está de olho. No fim de semana, a Organização Mundial da Saúde pediu pra reforçar o controle na Europa em função dessa mutação do coronavírus, que é mais contagiosa e circula sem controle no Reino Unido. Já, já a gente vai trazer todos os detalhes sobre o posicionamento da Infraero. Adorei esse comando feminino no live, viu? Pois é, grow power total com você aqui. Bom dia, Lari. Seguimos juntas aí no live. Daqui a pouquinho você volta. Obrigada, viu? Bom, é luto, né? Durante esse final de semana, o corpo da atriz em Sete Bruno vai ser cremado hoje à tarde no Rio de Janeiro. E a Paula Martini tem as informações pra gente. Paula, bom dia pra você. Se tá mais morena ou a impressão? Estamos sem o áudio da Paula. Daqui a pouquinho ela volta, então, trazendo essa notícia pra gente. Muito triste, né? Vamos falar direto, então, com o Antônio Wells em São Paulo, porque o Instituto Butantan vai apresentar o pedido de registro da Coronavac à Anvisa na quarta-feira. E a vacina deve ter mais de 90% de eficácia. Bom dia, Antônio. A gente aqui no live, neste plantão de Natal, isso mesmo, de acordo com a apuração da nossa analista de política, Basília Rodrigues, a Coronavac terá uma eficácia de mais de 90%, pelo menos é isso que, segundo a apuração dela, os integrantes, alguns integrantes do governo paulista afirmam. Na quarta-feira, agora, dia 23, os resultados preliminares da terceira fase devem ser divulgados. Na mesma data, o governo de São Paulo deve solicitar a aprovação à Anvisa para uso emergencial do imunizante. Então, volto daqui a pouco com todos os detalhes. Até já. Obrigada, Antônio. Daqui a pouco a gente te chama. E para você que acordou antes do sol nascer, de repente teve a oportunidade de ver um fenômeno astronômico raro, que é conhecido por Estrela de Belém. Os maiores planetas do Sistema Solar, Júpiter e Saturno, ficaram bem próximos, em alinhados. Isso não acontecia há quase 400 anos. Júpiter e Saturno puderam ser apreciados a olho nu. Será que quem viu, viu, Marcela? Pois é, quem viu, viu. Quem não vê, vai ver as imagens que a gente vai mostrar aqui ao longo do live. Muitas mensagens chegando pela live, pela hashtag LiveCNN Brasil, do Gabriel, do Christopher, da Raquel. O Gabriel diz assim, vem chegando com Marcela Raal, Muri Porfírio, nesta segunda-feira. Vamos nessa, com certeza, mande a sua mensagem. E se você quiser também acessar o nosso Instagram, é só colocar aqui no QR Code. Aí, acertei! Uhul! Acertei aqui. E aí você já acessa direto o nosso Instagram. Mande sua mensagem, porque o LiveCNN está no ar. O corpo da atriz, Nisette Bruno, a nossa grande atriz, vai ser cremado hoje à tarde no Rio. A artista morreu por complicações em decorrência da Covid-19. A Paula Martini tem informações pra gente. Paula, que horas o corpo dela vai ser cremado? Bom dia, agora sim. Música Música